Você já parou pra pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortostex é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortostex. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de João Custódio. Sejam bem-vindos. Estamos aqui de segunda a sexta, às 8h30 da noite, também nos principais canais digitais e na rede litoral de televisão, através do canal 6 da NET Claro Litoral. E o papo de hoje é empreendedor. E o tema é CONED, o maior congresso de empreendedorismo digital. Estamos recebendo os empresários Miriam Manard, nossa colunista, CEO do Baita Super e presidente da Cial de Alvorada, e William Assis, presidente do Conselho da Agipoa e CEO do CONED PBR. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Obrigado, uma boa noite, uma satisfação. Sempre bom estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos então, William e William. E você aí de casa já salva o nosso WhatsApp, que aparece aí na telinha e venha saber mais enviando a sua dúvida ou comentário. Um rápido intervalo e já voltamos. Está difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortos RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortos RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? Eu aproveito para te lembrar que você também pode nos assistir e compartilhar o programa através do YouTube e do Facebook. William, fala para o pessoal de casa o que é o CONED. O CONED é o Congresso de Empreendedorismo Digital, onde a gente traz um conteúdo para que o empreendedor possa posicionar, possa usar das ferramentas e das técnicas digitais para impulsionar, para poder alavancar o seu negócio, seja ele físico ou digital. A gente estava falando um pouquinho antes do programa que hoje em dia você pode comprar um marketplace meio pronto ali, por R$300. Exatamente. Mas antigamente como é que era, William? Pois é, antigamente você tinha que contratar uma agência ou você tinha que aprender ali os algoritmos para poder montar um site, né? Então era bem mais custoso, bem mais difícil, bem mais demorado, o processo era lento. Hoje em dia o digital é muito rápido, né? Como a gente estava falando. Tu podes acessar um site e adquirir ali um template pronto e em questão de minutos está com a tua página no ar, né? Então evoluiu muito. A Miriam, nossa colunista, ela é embaixadora do evento e eu queria te perguntar então o porquê ser embaixadora do Coned. Quando a gente acredita, né, Amanda, em algo que é bom, que você vê que vai trazer muitos resultados, tu nunca quer ir sozinha, você quer levar mais pessoas contigo. E esse é um dos objetivos de ser embaixadora, é poder divulgar com autoridade, com confiança e poder levar mais pessoas para essa oportunidade que a gente vai ter. O William, e o pessoal de casa, assim, quais são os principais nomes, né, que vão estar presentes, os principais palestrantes que vão estar no Coned? Todos são grandes palestrantes, mas a gente tem nomes aí muito desejados pelo público, como o próprio Danilo Gentili, a Carol Cantelli, o Giovanni, que é conhecido como El Professor da Oratória, bicampeão brasileiro de oratória, a Luísa Rodas, que está vindo do México, tem uma agência de marketing lá, a Brasileira está vindo para cá, a Edu Santos também está vindo de Londres para cá, tem um super time aí de palestrantes. A gente estava falando um pouquinho antes desse professor, né, que é um dos grandes nomes de oratória no Brasil hoje, né, e como é que ele falou, como é que foi no início dele? Então, ele contou que ele era bem introvertido, né, então ele se formou em direito e viu os colegas dele se comunicarem melhor que ele, né, e com isso ele acabou entendendo que, olha, eu preciso me comunicar, porque senão eu vou ficar para trás dos meus colegas. E aí ele começou a se preparar, começou a ir em eventos, começou a melhorar a adicção dele, começou a se posicionar, enfim, e hoje ele é o fenômeno aí, é o professor. É interessante, assim, que até para quem é um pouco mais retrospectivo, né, a importância é que todo mundo com muito estudo, treino, tem como se aperfeiçoar. É a prática, né, quando a gente acaba pegando a segurança, aí tu consegue desenvolver com muito mais maestria, né. Como dizem, né, quem não se comunica, se trubica. Exatamente. Tem que comunicar. Exatamente. E conta para a gente como vai ser, então, a dinâmica do Congresso. Vamos lá, são dois dias de evento, na sexta-feira nós temos os workshops onde tu monta a tua programação, né, então tu vai escolher, existem workshops simultâneos ao mesmo tempo, de manhã às dez da manhã, uma da tarde, às quinze horas e às dezessete. E tu vai escolhendo os workshops de acordo com a tua área de atuação, né, então assim tu acaba podendo montar uma programação de acordo com a área que tu atua. No sábado, nós temos as palestras e painéis, aí é o dia inteiro, livre acesso para todos os participantes, com palestras e painéis das nove da manhã e encerrando às oito da noite. Nesses congressos que eu já fui, já que tinha esses eventos simultâneos, né, o problema é que a gente fica com o coração partido às vezes, né, porque tu quer estar no mesmo lugar, duas palestras ao mesmo tempo, não é possível, né. Ao mesmo tempo, porque esse é onipresente. Mas essa é a ideia, porque daí no outro ano tu volta para poder assistir aquela que tu não pode participar. Ah, mas realmente a dinâmica é bem interessante. É, é. Ah, embaixadora Miriam, como que faz para fazer a inscrição? Olha aí, que legal, gente, tem em todos os canais, Coned, você encontra o link para inscrição ou com as embaixadoras, mas tem o site oficial, então, que é coned.net.br e o melhor, colocando aí um código de alguma embaixadora, tem 30% de desconto e eu já vou deixar o meu aqui para o pessoal. É M de Miriam, P de Prediger, MP30, 30% de desconto. Quase uma medida provisória. Isso aí. Mas muito bom, né, com desconto melhor ainda, né. Tem que aproveitar e o desconto da embaixadora. Já estava ansioso para esse código aí. Anota aí, qualquer coisa é só chamar que a gente já envia pelo direct. Perfeito. E falando em números, qual é a expectativa de público, então, para o evento? Então, nós estamos esperando para essa edição 1.100 participantes, entre os dois dias de evento. No sábado, no Bourbon Country, nós vamos ter o formato auditório, então, comporta todos ao mesmo tempo e para sexta-feira apenas os 550 primeiros inscritos poderão ter acesso a esses workshops exclusivos. Então, um total de participação de 1.100, né, entre os dois dias de evento. Eu vi no Instagram que tinha algo em especial para os primeiros 300 inscritos, né? Tem, tem. É poder escolher os workshops, eles recebem por link de WhatsApp e podem escolher, escolher, então, com preferência, né, os workshops que eles querem. Caso sobre vagas, a gente vai passando essas vagas para os demais inscritos. Ah, mas eu vi que o primeiro lote terminou rapidinho. Já, graças a Deus, já estamos no terceiro, indo para o quarto e último lote já. E os 300 primeiros também tiveram a oportunidade de ganhar uma assinatura do Prime, né? Exatamente, ganharam o Prime Club, então, terão acesso aí a vários restaurantes e hotelaria, enfim, aqui do melhor de qualidade que tem no Rio Grande do Sul. O Prime também é parceiro do Papo Certo, sou embaixadora deles. Ah, bacana, bacana. E quanto como é que foi nas edições anteriores, né? Qual o diferencial que tem que terá dessa edição? Então, essa edição a gente está já fazendo uma transição do Coned, ela é muito importante, a gente já vai ter alguns expositores no evento, então, a gente quer gerar experiência para o público. Tu vai absorver o conteúdo, vai te conectar com pessoas, mas também no espaço comum do evento, tu vai ter ali algumas experiências para essa transição que a gente está fazendo aí para o Coned 2024, aonde a gente vai ter, junto com o conteúdo também, um espaço de feira para poder gerar negócios dentro do evento. E quais são os tipos de expositores que vão ter? Você poderia citar uns três? Posso, posso. São parceiros, patrocinadores, por exemplo, a KTO, o CEE, vai estar montando um super lounge lá, com câmera 360, com túnel de LED, sabe? A DBL Saúde vai estar com uma cápsula de metaverso, então, tu vai poder conhecer como funciona um escritor virtual dentro do metaverso. São esses tipos de experiências que a gente está colocando agora para o público. Realmente bem interativo. E, Miriam, por que você considera importante que os empresários participem desse tipo de evento, mais especificamente desse congresso? Antes o William falava o quanto é diferencial quando a gente se comunica, né? Quando se comunica bem. E os nossos negócios, quem tem negócio precisa comunicar esse negócio. Então, é essencial. E agora, ouvindo um pouquinho mais do que vai acontecer, eu fico pensando que dois dias vai ser pouco para a gente poder aproveitar tudo, né? Miriam, por que você considera tão importante que o empresário deva participar, né? Como é que o marketing digital pode ajudar na empresa? Perfeito. Eu acho que, assim, como a gente comentava antes aqui no OFF, a importância de entender o quanto o digital está contribuindo para os negócios e o quão acessível ele é se tu dominar as técnicas e as ferramentas dele, que tu consegue posicionar o teu negócio. Seja se tu é um empreendedor digital ou tu é um empreendedor offline, mas a possibilidade de tu conseguir expor ao público o que é o teu negócio... Eu sempre falo, a internet é o local não para encontrar o cliente, para ser encontrado pelo teu cliente. Então, tu te posiciona e, na verdade, o cliente vem até ti. Aquela pessoa assertiva, aquele lead cliente que a gente fala, é quem quer o teu serviço. Então, por isso que se tu consegue ter um bom posicionamento dentro da internet, o cliente vai te encontrar. A gente está falando também dessa questão do... O William tem um site de... E-commerce. E-commerce que vem de tênis, né? É, material esportivo. Material esportivo, né? Que a gente está falando que, seguramente, muitos clientes recompram e indicam outros clientes. Exatamente. Mas se a gente contar apenas com boca a boca, que é bem importante, que é fundamental, inclusive, eu acho, mas somente com boca a boca o crescimento é muito lento, né? Não, e como a gente comentava, o meu cliente é de cidades distantes aqui de Porto Alegre e cidades do interior de outros estados, né? Foi uma forma que eu encontrei de posicionar no mercado. E tu imagina, se não fosse o digital, como eu chegaria até essas pessoas em cidades pequenas do interior do Brasil? Então, o digital foi uma grande ferramenta para que eu pudesse impulsionar e posicionar o meu negócio. A Miri disse que vai ter um evento aí no Dubai, mês que vem, mano. Campanha de aniversário. Campanha de aniversário. E como todo esse movimento sempre traz esse resultado. E quando a gente espera só pelo boca a boca, aquele marketing antigo, a gente fica muito mais limitado. E hoje esses canais são ferramentas muito mais acessíveis, mais baratas, né? E fáceis de utilizar. Então, o marketing digital veio realmente para revolucionar. Não tem como a gente ficar de fora. Não, eu acho que quem fica de fora realmente fica atrasado. Fica de fora. Fica de fora mesmo. Literalmente. O papo está muito bom, mas a seguir vamos saber mais sobre o Coned e também sobre o marketing digital. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia, política e saúde. E queremos receber o seu WhatsApp com sugestões de assuntos que vocês querem ver aqui no programa. Então, começando o nosso segundo bloco, eu quero pedir para a produção se nós já temos as imagens, então, da outra edição que aconteceu em 2022 do Coned. Isso aí. William, comenta para a gente, por favor. Então, essa foi uma edição de virada de chave, né? Onde nós começamos... Essa edição, na verdade, ela é de 2019. Foi antes da pandemia. E aí, pós essa edição, a gente teve que fazer online. A gente segurou em 2020 até onde deu. Acho que muita gente não estava por dentro do que iria acontecer. A gente acabou fazendo uma transmissão online em 2020. Mas essa foi a edição que deu aquele grande salto no Congresso, onde a gente teve uma grande participação de público, né? E aí, acabou popularizando o Congresso, eu digo no sentido de mais pessoas poderem acabar conhecendo, né? O que era o evento. Então, essa aí foi a grande virada onde o Coned, de fato, consolidou. Então, a gente sempre diz, foi ali que a gente conseguiu, de fato, colocar o Congresso no mercado e ali a gente viu, olha, está dando certo e está fazendo sentido para mais pessoas. Foi, literalmente, o boom. Foi o boom, exatamente. Mas tem que ter essa pita. Estamos agora na sétima edição. Sétima edição, Porto Alegre, sétima edição. Começamos lá em 2017, 350 participantes, num hotel em Porto Alegre. Aquela coisa, será que vai dar certo? O digital ainda, 2017, né? Não era algo tão em voga como está hoje. E aí, nós começamos. Primeira edição foi um super sucesso, mais 300 participantes. Ali a gente viu que fazia sentido. E aí, começamos e estamos na sétima edição em Porto Alegre. Caxias do Sul indo para a segunda edição agora. E vamos ter uma primeira edição esse ano, em outubro, em Novo Hamburgo. Então, o Coned está expandindo por outras cidades, ainda aqui dentro das fronteiras gaúchas, né? Mas esperamos também que o evento acabe rompendo a nossa linha aqui do Grande do Sul e acabe indo para todo o Brasil. Deixa eu reforçar, então, pela ordem econológica. Eu vi em Porto Alegre agora, 7, 8. Isso. Depois, nós temos 21 e 22 de setembro em Caxias do Sul e 20 e 21 de outubro em Novo Hamburgo. Perfeito. Bom, muito se fala em empreendedorismo digital. Mas exatamente o que ele é para quem está nos assistindo, para quem está preocupado pelos nossos comentários aqui, que, de repente, não está bem ativo no marketing digital. Mas, para quem está nos assistindo, o que é isso? O empreendedorismo digital, eu acredito que é quem consegue dominar essas ferramentas, né? E consiga fazer com que essas técnicas que estão, hoje em dia, na palma da mão, né? É tão fácil e tão acessível, para que ele possa usar essas técnicas e ferramentas para poder impulsionar o seu negócio e, com isso, gerar receita. Eu sempre falo, olha, empreender no digital, tu podes ter uma cafeteria, mas tu podes fazer uma venda por um app, tu podes fazer uma venda por uma rede social, tu podes fazer um atendimento por um aplicativo de conversa. Então, é tu estar dentro do digital e tu saber transformar aquelas ferramentas para o teu negócio, né? Então, eu dei aqui um exemplo de algo físico, mas tu podes vender um curso online, tu podes vender produtos físicos pela internet, né? Então, é tu dominar. O domínio dessas ferramentas, tu consegue empreender. E para dominar, só estudando, né? Só estudando. E é isso que eu digo, o digital, ele é muito rápido e muito veloz. Aquilo que a gente viu ano passado, não quer dizer que não vai servir esse ano, mas ele pode já ter dado alguma mudada e tu tem que estar por dentro disso. Eu dou exemplo do... todo mundo usa o Instagram. Vira e mexe, ele está atualizando. Muda o formato, muda os algoritmos, é isso. Então, a rede social é um exemplo de como é o digital. Tu tem que estar constantemente te atualizando. Aquilo que funcionava... Ah, tu pode ter que... Agora, por exemplo, tu estava comentando que não pode postar muitas coisas de uma forma muito seguida que não dá relevância. Exato. E antes era o contrário, no início do Instagram, né? Era por timeline, né? Quem estava passando ali, exatamente. Então, antes era o contrário. Tu tinha que gerar muito conteúdo. Agora, tu tem que gerar mais conteúdo de qualidade, né? E com nem tanta constância. É tanto que a gente acompanha pelas mudanças que há 3, 4 anos atrás o Snapchat era uma ferramenta que todo mundo amava e até os adultos ficavam no Snapchat e que hoje ele está lá, ó. Exatamente, é. Daquele jeito. E isso é a mudança, né? É a evolução. Hoje, o vídeo está muito em alta, né? Criação de vídeo está dando mais engajamento do que simplesmente uma foto estática. A pessoa não quer mais... O digital está acostumando com a velocidade, a que o quê? A pessoa queira a informação de forma sucinta e rápida, o que é bom, mas também é um pouco prejudicial, né? Ninguém mais quer ler o texto, ninguém quer mais ver a foto e entender. Não. Me explica aí em segundos o que é. Resume. 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 Não, eu até te digo, eu sou comunista social também e eu tenho uma grande dificuldade quando eu vou para a rede procurar fotos, porque eu não acho fotos. Eu acho wills legendados de até um minuto. Exatamente. Eu quero perguntar para a Miriam, quais são as atitudes que um empreendedor precisa ter para chegar no sucesso? Você já esteve aqui conosco, já é a nossa colunista, já falou sobre a liderança, que é bem importante. Fala para a gente, então. A primeira coisa que você já disse na pergunta, né? É ter atitude. Ter atitude e fazer acontecer, estar em movimento, acreditar, definir, ter bem claro. E isso é algo que, dentro das redes digitais também, é importante você ter bem clareza do que você está buscando, definição também, qual é o público que você quer atingir, por onde você quer chegar e seguir, seguir o caminho e vendo aí o que vai dando certo, entendendo os processos, fazendo muito network. que era algo que a gente comentava antes aqui, né, antes de começar o programa, o quanto é importante a gente estar presente nesses congressos, eventos, fazendo network, trocando experiência, adquirindo experiência de outras pessoas que passam pelos mesmos desafios. Eu trabalho há 20 anos no ramo de supermercado, mas há dois anos atrás a gente teve o desafio de mudar o nome, então nós saímos de uma rede e criamos a nossa marca, a nossa rede própria. E aí não tem como tu fugir dos canais digitais, a gente entendeu, olha, nós vamos ter que colocar a nossa cara aqui para as pessoas conhecerem, saberem quem é que está se comunicando por trás desse nome, quem é que está atrás desse nome. E aí foi que a gente teve que se interar um pouquinho mais, né, de todos esses canais digitais e entender melhor o processo. E o quanto isso foi uma virada de chave para o nosso negócio, porque além de ser um desafio de você mudar a tua marca, mudar o nome, 18 anos com o mesmo nome, depois ter que mudar, que foi o nosso caso, a gente fica na dúvida, e aí vai dar certo? As pessoas vão gostar? Como é que vai ser a aceitação? E o Baita Super, eu acredito que um dos pontos que deu certo foi porque a gente entrou junto com os canais digitais, e contando a história, trazendo quem é que está por trás desse nome, de onde veio, como é que funciona, como é que são os bastidores, e estamos aí. Até porque pessoas compram de pessoas, né? É aquela velha frase que tem muito sentido, né? Pessoas se conectam com pessoas. Mas a marca, apesar de dois anos, eu já considero muito conhecida, o pessoal fala, vou no Baita, o pessoal de Alvorada, Viamão, o pessoal da Zona Norte, de Porto Alegre, né? Fala muito, você vai falar no Baita. É, o Baita, né? E era justamente o que a gente queria trazer, algo onde que a pessoa se identificasse também com o nome. Então, a gente queria algo que fosse nosso, que a pessoa se sentisse, isso é meu, eu estou em casa. E aí o Baita deu certo. Que bom, estamos muito felizes. William, um dos temas que chamou a atenção é falar dos 10 passos para vender mais. Aliás, que todo empreendedor está buscando vender mais, né? Dá um spoiler para nós aí, quais são esses passos aí. Eu sempre digo que assim, existe uma fórmula, mas às vezes tu vê pessoas fora da curva na internet e diz, mas como que atingiu? Então, existe uma receita que, óbvio, tu vai seguir esses passos, né? Mas sempre entendendo o que pode servir para mim, pode não servir para ti. Então, é importante que a gente saiba adaptar esses passos, né? Então, ali vão se mostrar 10 técnicas, 10 posicionamentos que tu vai poder fazer para atingir o sucesso. O segredo é, tu entendas que aquilo que o palestrante vai estar passando, tu tens que botar na tua realidade, né? Então, se eu sou uma pequena empresa, eu não posso pensar daqui a pouco como alguém que tem um super... Super time. É, um super time, um valor para impulsionamento muito maior. Então, é o que eu digo, o bolo pode ser o mesmo. O que a gente tem que saber é se a gente bota uma cereja. Lá em Caxias eu vou botar uma uva, o pessoal prefere, né? Aqui em Porto Leia eu posso botar um morango. Então, a gente tem que entender que existe uma fórmula do bolo, e sim, ela dá certo. Mas o segredo está em entender que esses passos têm que ser adaptados ao teu negócio e à tua realidade. Aí é que a fórmula dos 10 passos pode dar certo. Eu sei que tem empresas que colocam em impulsionamento um milhão de reais por mês. Exato. E eu tenho uma conhecida em mim que trabalha no ramo de beleza, que ela investe 300 reais por mês. Mas ela investe, ela entende a importância. Exatamente. Ela faz uma série de vídeos, ações, publicações, mas ela investe 300 reais por mês e tem batido suas metas. Exatamente. Então, é, tu entenderes o teu nicho, o teu público, o teu tamanho, usar as ferramentas certas, pegar os passos que existem e as fórmulas. Não existe fórmula mágica, né? Mas existe uma fórmula de sucesso. Por quê? Porque se tu fez e deu certo, ela fez e deu certo, eu vou fazer e vou adaptar o meu negócio sabendo a minha realidade, o meu tamanho e como eu vou atingir o meu público. Então, eu vou usar a tua fórmula e vou adaptar. Existe o protocolo. A gente segue o protocolo, mas sempre dando alguma pincelada ali de algo que vai ser mais característico para o teu negócio. Agora, eu tenho uma pergunta para a Miriam. Eu quero saber quais são as tuas dicas para quem quer começar a empreender. Todo empreendedor, ele precisa de coragem. Então, coloca aí coragem na frente e fazer o que tem que ser feito. A gente pode começar buscando qual que é a nossa rede de contatos que eu tenho hoje. Eu posso entrar em contato, convidar, porque essas pessoas venham conhecer o meu negócio, participar do meu negócio e, a partir dali, eu começar a expandir. Eu estou pensando, eu estou trazendo, assim, bem aquele exemplo do empreendedor pequeno que a maioria do pessoal que me acompanha são pequenos empreendedores ou pessoas que estão iniciando. E aquela dica, assim, de você buscar, olhar o que você tem na tua volta. Hoje, rede social é uma ferramenta que todo mundo tem, foi o que ele falou, a gente sempre está com o celular na mão. Então, a gente começa colocando, apresentando o meu trabalho, apresentando o meu produto, me apresentando o que quer, qual a minha intenção. E cada dia é a descoberta, o direcionamento que você vai dando para o teu negócio, com aquele foco, aquela clareza do que você quer. Sempre algo a mais vai acontecendo. Coragem e persistência. Persistência, como é importante, né? E a maioria das empresas, elas desistem, né? Não é que a empresa falhou, né? Ela deixou, ela parou de persistir, talvez no momento que ia dar certo. E, realmente, o segredo é sempre a persistência. E tudo começa pequeno, né? Exato. Primeiro evento, 350 pessoas. Já foi um evento bem considerável, mas hoje já está com 1.200. Ano que vem já vai estar com 1.500 participantes. Exatamente. E assim, cada ano que... E evoluindo, se transformando, gerando um formato feira, né? É isso que eu digo. A gente vai se adaptando, né? E evoluindo. E a constância sempre, né? Então, a gente não para durante o ano de fazer ações e de promover o nome do evento, né? Porque o evento, ele não é só aqueles dois dias, né? Tem todo um trabalho que a gente faz durante todo o ano para que se chegue nesses dois dias de evento. E tem alguma restrição no evento, né? A gente vê, por exemplo, muitos jovens já investindo no marketing digital. Tem alguma restrição de idade para o evento? Não, não. Não, não porque o conteúdo dele é um didático, né? Para que se possa ensinar ferramentas, técnicas, posicionamento no digital. Então, tu vai poder ver ali jovens, minoria, né? De idade são muito poucos até hoje que eu vi participar. A grande faixa que participa do evento ali é dos 18 aos 35 anos. É o grande público mesmo. Que é aquela galera que está ou começando a empreender ou já está empreendendo há mais tempo e quer se aprimorar. Pô, eu estou na faixa, então. É, está dentro. E para quem nunca foi no evento, qual é a tua sugestão que tu dá de roteiro? Olha, primeiro de tudo, participem de eventos, tá? A gente estava comentando a conexão, não só o conteúdo, mas tu estar em ambiente, tu te desafiar, tu conseguir te conectar com pessoas, isso é muito importante. E se está indo no evento, absorve o maior tempo possível. Participa de todas as palestras, anota, grava, aplica ali na hora também para ver se está dando certo. Então, o importante quando a gente está indo a um local assim, que está propício à geração desse conteúdo, é tu absorver o máximo possível. Então, participar de todas as palestras, participar de todos os workshops possíveis, né? Dentro dos quatro que pode, escolher aquilo que melhor vai poder servir para que tu possa, né? Estar te aprimorando, estar ganhando técnica, estar podendo evoluir e te desenvolver. E fazer o network aquele direto. Quem tu é? O que tu faz? Hã? É uma pergunta? Ah, tá, não. Contra a pessoa dizer quem tu é? O que tu faz? Exatamente. É perder o medo, é romper a barreira. É, coragem como dizia a meia. Exatamente. Oi, tudo bem? Qual é a tua área? O que tu tem? O que tu faz? Daqui a pouco tu está ali, gera um negócio, né? Pô, eu tenho uma agência. Ah, eu tenho um produto, vamos conversar, vamos fazer uma collab, né? Então, é o importante de tu estar em ambiente que outras pessoas também querem o mesmo propósito que o teu, crescer. Eu tenho uma pergunta que não está aqui, mas o evento é só presencial? Ele é presencial e nessa edição nós vamos estar lançando, então em primeira mão, o Clube Coned, né? Que é uma plataforma própria, clubeconed.com.br, onde dia 8 nós vamos lançar ela, onde nós vamos ter conteúdos do próprio Coned gravados no evento e vamos gerar mensalmente conteúdos para essa plataforma. Dentro desse escopo, vamos dizer assim, do empreendedorismo digital. Então, quem, por uma vez, não estará em Porto Alegre de 7 ou 8? Vai poder ser membro do clube, é uma assinatura recorrente que paga mensal e vai poder ter acesso à parte do conteúdo, né? Deste Coned e aos conteúdos exclusivos que nós vamos gerar mensalmente dentro da plataforma. Bom, e quero deixar algum recado especial para o pessoal de casa, né? Para assistir o Coned, alguma dica? Participem, tá? Não só do próprio Coned, óbvio que eu quero convidar todos para que participem do nosso congresso. Ele é, sim, um congresso que já tem uma super relevância, mas busquem conhecimento. A gente estava conversando antes ali no offline. Eu, quando eu comecei, antes de fazer o Coned, eu ia para a internet, buscava o conteúdo e aplicava as ferramentas. Então, tá aí, tá na palma da mão. Não custa nada, tem conteúdos gratuitos e o que tu precisa é pegar o teu tempo e te dedicar para isso. Conhecimento é poder, né, Lúvia? Conhecimento é poder. Participem do Coned, vai com certeza sair de lá diferenciado, já com outro patamar aí. E aproveite todas as oportunidades para dizer o que tu faz e qual é o teu negócio. Código da embaixadora? MP30. Isso aí, então. Pessoal, eu quero muito agradecer vocês pela presença aqui do nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Excelente, vai ser sucesso, com certeza. Com certeza, esperamos vocês lá, né? Estaremos lá. Então, quero agradecer o pessoal de casa, né? Lembrar também que a gente tem um sorteio, uma bolsa de estudos, que vai ser sorteado agora na sexta-feira, dia 30. Então, chegamos ao final do programa e amanhã às 20 horas e 30 minutos estamos aqui com o Papo de Saúde. Estará com nós com a doutora Renata Hockenbach e ela vai falar sobre os mitos e verdades da mastologia. Esperamos todos vocês. Tchau, tchau.